Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração Partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração Partido Era uma vez Era uma vez Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal E envia esse vídeo pra alguém que você gosta Nesse período de quarentena a pessoa vai ficar feliz, tá bom? Beijos e até amanhã